Bom dia, boa tarde, boa noite, ai rapaziada, como vocês estão? Eu tô de boa, vídeo novo aqui no canal, hoje nós vai jogar um jogo de terror boladão que vem um veado correndo atrás de nós, então nós já tá aqui no jogo então bora ver o que espera nós, o jogo é esse aí, sim bora deixa o laque pra fortalecer Eu já andei um pouco aqui, só encontrei essa estátua desse veado Ainda não encontrei o bicho ruim, mas tamo a procura dele Que viadão bonito, hein? Vocês tão escutando a coisa ruim, tá vindo por aí, dá pra escutar as pegadas dele Por Deus de vem! Olha a faca! Tomou uma jabuticada Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Vou meter o pé, o veado passou uma facada no meu bucho Vou me esconder em algum canto Olha o bicho vindo, moleque Olha o bicho vindo, moleque Puts! Puts! Estou lascado! A sorte que tinha esse quarto pra se esconder Ah, se fudeu! Meu cu! Não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro, meu parceiro! Eu acho que ele tá indo, embora Glória a Deus, glória a Deus A faca! Corre, negada! Oxi, pensei que o miserável já tinha saído daqui Ele tá na minha cola O sorte que tinha esse armário aqui Meu cu! Não passa nem uma filepa de vento, meu parceiro! Meu parceiro! Glória a Deus! Glória a Deus! Não! Você é burro, cara! Que loucura! Eu rio na cara do perigo Ah, se fudeu! Burro! 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 Tô lascado! Pensei que essa porta tava aberta Hoje já era Dá até um arrepio, cê é louco Por favor, moço! Dê-me que eu tô na calça! Eu não quero morrer! A faca! E morreu Que viadão bonito, hein? Ah, olha lá! Fui de base, kkk Vamos tentar de novo Nós só tem duas vidas Se morrer já era Então bora tentar de novo Simbora, rapazidinha do grau Eu achei essa lanterna Agora fica melhor de ver Quando tiver muito escuro Só falta essa parte da casa Depois que eu vasculhar ela Eu vou pra parte de baixo Olha um banheiro Pra eu soltar o barro Vamos ver o que tem aqui Olha tem um pé de cabra do bom Eu acho que só tem isso aqui mesmo Eu vou pra parte de baixo da casa agora Acabei de lutear tudo ali Agora bora pra parte de baixo da casa A sorte que eu achei esse kit médico tava precisando Oxi não usou Ainda tá vermelho até lá Ainda tá na mochila Como é que usa isso? Será que foi? Oxi joguei fora Rapaz não sei como é que usa isso Vou tentar porque eu tô precisando Usa esse kit médico Ah entendi Tem uma cruzinha branca Eu acho que é lá que usa Agora foi Então bora ir pra essa parte esquerda Eu ainda não fui Porra tem parada errada aí irmão O que diabo é isso? Tomou uma jabireca Fudeu de ver Faça os talcão diabo Corre negada Rapidinho Eu não quero morrer Caraca 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 Meu Deus do céu Meu cu Não passa nem um aquilê pra dizer Olha o demônio Corre É o diabo Ele quer comer meu corpo Corre Eu vou ser estuprada Eu acho que consegui dar fuga no bicho ruim Vou se esconder debaixo da escada Abacate é bom pro cabelo Conseguimos meter uma fuga insana nele Mas ele ainda tá por perto Dá pra escutar os passos dele Então bora Tomar cuidado Se morrer é vala Perde o game Olha ele lá Ó o bicho vindo moleque Ó o bicho vindo moleque Ó já era Ó se fudeu No céu tem pão E morreu Pô cara De novo Cara Pô cara Não aguento Caraca Dá like É sério dá like por favor Se você chegou até aqui Deixa o like aí pra ajudar nós Ativa as notificações pra receber mais vídeos ruins como esse falou rapaziada Vai Pó injecta Bye Bye Pó 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 Obrigado.